E aí galerinha, tudo bom com vocês? Então, eu sempre começo aí com uma sombra marrom E pra aplicar ela eu uso um pincel aí chanfrado Mas você usa aí o que você tiver em casa Não se prenda a isso Então, eu começo pelo final da sobrancelha Concentro o produto lá E depois vou trazendo pra frente aí No começo Porque a intenção é essa Deixar o final mais forte e o começo mais levinho E aí Deixar o final da sobrancelha Então gente, agora eu venho com essa sombra preta Porque eu acho que a marrom O pigmento dela não é o tom certo Pra combinar com a cor do meu cabelo Aí eu passo a preta por cima Pra ficar melhor E eu faço do mesmo jeito Concentro no final E vou trazendo pra frente Pro começo Pro começo Então gente, agora eu vou trazendo pra frente aí Então gente, agora eu vou trazendo pra frente aí E aí Então gente, agora eu vou trazendo pra frente aí E aí E aí Então Então agora eu passo essa escovinha aí Que é de frente a sobrancelha Pro pra isso aí Pra dar uma suavizada E é isso gente E aí